Música No dia 20 de maio, a UniJúnior, empresa júnior da Unisc e a Souza Cruz promovem a sexta edição do Diálogos Universitários. O palestrante será Juca Kifuri, colunista esportivo da Folha de São Paulo. O evento ocorre a partir das seis e meia da noite no auditório central da Universidade. Para participar, basta se inscrever no site www.dialogosuniversitarios.com.br Mais informações na UniJúnior pelo telefone 3717 7631. O governo federal cada vez mais vem incentivando as empresas brasileiras à exportação. Um dos projetos que está em vigor é o PEX. Saiba mais sobre esse programa na reportagem a seguir. O PEX é um projeto de extensão industrial exportadora, que é uma parceria com a PEX Brasil, que iniciou lá em 2008, a gente assinou o contrato, mas as atividades mesmo começaram no dia 2 de março do ano passado. O objetivo do projeto é ajudar as empresas a se tornarem mais competitivas no mercado interno e também disseminar a cultura exportadora. Uma vez por semana é realizada a reunião dos integrantes do projeto, onde é debatido o acompanhamento dos técnicos extensionistas nas 224 empresas participantes. O técnico extensionista visita a empresa, ele coleta informações com o empresário, faz uma vistoria no local também e, de acordo com esse diagnóstico, ele faz uma série de questionamentos sobre a gestão da empresa, sobre os processos produtivos e, a partir daí, gera um diagnóstico de todas essas áreas. E, nesse diagnóstico, são apontadas as fraquezas da empresa e também os setores onde a empresa vai bem. O PEX tem como parceria a Agência de Promoção de Investimentos e Exportação do país, a Apex Brasil. A função dela é trabalhar nas empresas brasileiras para que estas se tornem cada vez mais rápidas para exportar. As empresas que tiverem interesses, tanto as empresas do setor industrial, tanto do Vale do Rio Pardo quanto da região centro do Rio Grande do Sul, ou seja, são 56 municípios que nós atendemos, elas podem se dirigir aqui à universidade no telefone 3717-7663, que é a nossa sala, a sala do nosso núcleo operacional, que, no que elas nos fizerem contato, nós estaremos prontamente voltando à empresa, dando um retorno e tratando de ver as suas dificuldades no que nós pudermos auxiliá-las. A Tecnilange, por exemplo, é uma das empresas de Santa Cruz do Sul que já se beneficia com o projeto há um ano. Foi feita uma avaliação de tudo o que a Tecnilange teria que fazer a fim de se adequar. Então, em cima disso, foram levantados pontos fracos e em cima disso a gente está trabalhando, a gente está verificando que parte que a gente tem que estar melhorando para começar a atingir o mercado externo. No caso da nossa empresa, hoje nós temos equipamentos de alta tecnologia, nós temos condições de atender o exterior, só que a gente talvez não estava bem preparado, faltavam alguns ajustes. Então, nós tivemos que, estamos qualificando nossos vendedores, a parte de falar inglês, falar espanhol, depende do país que você vai querer atingir. Então, também a parte comercial, a gente estruturar toda ela justamente para você poder atender o mercado externo e também toda a parte interna. Depois a gente tem que fazer a parte de expedição, que é uma expedição já diferenciada. E tudo isso, esse programa foi útil para nós para mostrar onde a gente teve que melhorar. Há quatro meses, seu valsir participa do PX e já vê melhorias na sua empresa de carrocerias. Nós tivemos o pessoal da Unisq que ajudou nós na divulgação das placas, uma maneira de divulgar através das nossas carrocerias, uma maneira de mostrar mais a nossa filha. Aqui dentro da produção também, nós conseguimos gente com mais qualidade de serviço, que eles deram o conhecimento para nós ali, saber lidar com o pessoal. Nós trabalhamos com uma turma de 12 funcionários e é difícil, a gente encontra muita dificuldade. E o que mais nós tínhamos dificuldade é na maneira de como receber, como vender. A Unisq ajudou nós também nessa parte. Dona Elza possui uma empresa de calçados no distrito de Monte Alverne, interior de Santa Cruz do Sul, e também é uma das adeptas ao projeto. Ela fala que está satisfeita com o apoio do PX. Nós participamos de duas oficinas na Unisq, participamos de uma palestra, só assuntos interessantes. A gente utilizou isso na nossa empresa com certeza. Nós estamos organizando há mais de um ano, nós estamos organizando dentro, para trazer para a nossa empresa um produto, o nosso produto, que o nosso produto seja feito completo, cabedal, solado, e que se possível saia daqui para o cliente, vendido para a loja. E a PX com certeza apoiou muito, nos deu muitas ideias, e essas ideias estão sendo colocadas em práticas. E além das ideias, esse projeto eu considero ele muito importante, porque a pessoa que traz esse projeto para a empresa, ela ajuda a incentivar a empresa a ter novas ideias. A dica cultural dessa semana vem da Videolocadora Sol. Meus dois filmes que eu gostaria de apresentar seriam o Avatar. É um filme muito bem locado. O diretor deles é James Cameron, do filme Titanic. Ele é um filme com bastante efeitos visuais, ganhou muitos Oscar. Ele está na lista dos mais pedidos aqui na sua Videolocadora. E é um filme com bastante ficção e tem uma história muito boa em si. E o outro também seria o 2012, que é um filme muito procurado, foi muito bem locado. E ele é um filme que se baseia no calendário maia, sobre o fim do mundo que iria acabar em 2012. E essa é a minha dica cultural para essa semana. O projeto Inclusão Digital da Unisc está completando cinco anos. Para comemorar a passagem da data, estão abertas as inscrições para oito oficinas de informática, todas gratuitas. Confira mais informações com a repórter Gabriela Vaz. A Unisc, através do curso de licenciatura em computação, está com as inscrições abertas para o projeto Inclusão Digital. Serão oferecidas oito oficinas gratuitas. Quem vai nos dar mais informações é a coordenadora do curso, professora Márcia Kinnipoff. O que é o projeto Inclusão Digital? Bem, o projeto Inclusão Digital, aqui da Unisc, é um projeto de extensão, está ligado à pró-reitoria de extensão, e ele tem um caráter social. Ele pretende oferecer oficinas de introdução ao trabalho com computadores e internet para a população em geral. Professora, o projeto está completando cinco anos. O que foi feito durante esse tempo? Exatamente. Nosso projeto está aniversariando, e durante esse tempo nós fizemos muitas oficinas, atendimento ao público. No ano de 2009, atendemos 1.201 pessoas. Então, é um projeto que realmente leva os conhecimentos da informática ao público. Que oficinas serão oferecidas agora, nesse momento? Neste momento, nós estaremos oferecendo oficinas de informática básica para o trabalho com planilha eletrônica, com editor de texto, com internet. Também, introdução a páginas da web, para que as pessoas comecem a produzir páginas, sites. E, além disso, uma oficina especial para alunos e professores do ensino médio. Até quando vão as inscrições? As inscrições até dia 20 de maio, quinta-feira da próxima semana. E nós gostaríamos, então, de reforçar o convite para que as pessoas participem, aprendam e tenham um atestado que é fornecido gratuitamente e possam, através disso, ampliar seus conhecimentos, ter novas perspectivas de trabalho e de estudo. Quem pode participar das oficinas? Nós oferecemos, inicialmente, para quem já tem 17 anos ou mais. Não existem outros critérios de seleção. Mas, sim, quem se inscreve no site, quem liga para o NISC Escola. Se alguém tem menos de 17 anos e quer participar, faça a inscrição também. Professora, como a pessoa faz para se inscrever? Para se inscrever é muito simples. Acesse o site do NISC Inclusão Digital, que é bem à direita temos a inscrição para as oficinas ou pelo telefone do NISC Escolas, 3717-7686. Muito obrigada pelas informações. Gabriela Vaz, para o NISC Notícias. E logo mais, curiosidade sobre a bebida favorita dos gaúchos, o chimarrão. Tchau. 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 Tchau.